Esse streaming é pra você, que mais que assiste, vive. Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho você pode retirar Numa flor que tem espinho você pode se arranhar Se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver Chegou o Discovery Plus O streaming que é vida real e muito mais É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver